E aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Marqueta Osato, sejam todos bem-vindos aqui ao Grande Motovlog. Opa, sempre começa o vídeo no quebra-mola. Bom, hoje eu tô saindo da garagem emprestada quando eu faço o serviço de mecânica, quando quero filmar um pouquinho melhor e e eu vou, acabei de fazer a instalação do bauleto no bagageiro, filmei pra vocês e mostrei os dois bauletos instalados, né, já que ambos os baús da Melco utilizam a mesma base, né, estão de 36 e de 45 litros, acredito que o de 28 litros também utiliza a mesma base. E fiz a minha instalação do relé do pisca, é, o relé do pisca-alerta, né, o módulo do pisca-alerta PA300 da TecMoto 46. Só que o pisca-alerta não deu, não aguentou comandar os quatro pisca de uma vez só. Quando eu instalei o pisca-alerta na crosta, eu também achei que iria acontecer isso, tanto que eu já tinha comprado o relé do pisca, mas não aconteceu. Aí o que que eu pensei? Bom, isso daí deve ser todas as primeiras crostas, as primeiras Phaser 150 que o relé não aguentava. Só que eu instalei aqui, a minha crosta era em 2017, né, instalei aqui na Phaser 150 2019 e aí o módulo não aguentou, ou seja, o problema é... O relé do pisca da Phaser é diferente do relé do pisca da Crosser, por que eu não sei. Então eu vou na motopeça comprar o relé do pisca, que é o da CB300, que é o mesmo da Bis, comprar o relé da Magnetron, que aí vai aguentar na boa aí o... comandar aí os quatro pisca, acredito eu, né. De qualquer forma, eu tenho um relé do pisca lá da Titan 150, mecânico, e ele vai aguentar tranquilamente, eu sei. Mas eu queria botar um da CB300, porque é o mesmo da Bis, que é um relé que você encontra em qualquer lugar do Brasil, né. Tem padaria que compra 10 pãozinhos e ganha um relé do pisca e um kit de junto do motor da CB300 e da Titan. Então, tô brincando, pessoal, porque é um relé que você encontra em qualquer lugar, até em padaria que eu brinco, né. Então, eu quero mostrar. A instalação é exatamente a mesma, mas tem gente que se não vê a peça ali, né, já se perde todo. Então, vamos lá, vamos procurar comprar esse relé, pra poder terminar, fazer o vídeo de instalação. Então, eu até faço um vídeo substituindo o relé do pisca daqui da Face 150, que é super fácil. Até faço um vídeo, gravo a troca do relé do pisca, pra terminar, fazer a instalação do modo do pisca-alerta, de uma forma que eu posso fazer um vídeo exclusivo só pra isso, só pro relé do pisca. Já que é muito comum, né, ter que trocar o relé do pisca, né, acontece de queimar, tal, isso aqui. Então, vamos lá na motopeça, comprar o relé do pisca, beleza? Então, vem comigo, vem com a pretinha. Aqui é 60, 60, aqui é 60, no limite, tá abaixo do limite, passa 50, passa 50. Vai dar 60, passa 50, já tá fechando o sinal, tirar a mão pra usar o freio motor, reduz a marcha ali, tal. Reduz a marcha de novo, ó, tô parando sem frear, agora vou frear, ó, ó. Um toquezinho no freio, no freio você economiza pastilha de freio, economiza combustível, porque o motor da moto entra em modo cut-off, cut-off, cut-off. Mesma coisa aqui, tirei a mão da moto, vamos lá. Vamos lá, reduzir. Vamos botar a mão no freio, agora, freio. Suzuki Bridge, mano. Tá bem acelerado, o motor dela não tá muito bom, não. 60 km por hora, quinta marcha, mudou a doer com a CESA, de forma econômica. E aproveitar aqui esse periodozinho, que pra dar o parecer aqui do filtro de air flow, né, eu tô sentindo a moto, se sente que ela tá respirando melhor, né, e tá mais linear, né, a aceleração, se sente que ela tá um pouquinho diferente. E isso é muito pouca coisa, mas no geral, né, num total, né, de quilômetros que roda no mês, dá uma diferençazinha, né, que dá pra considerar. Sem contar que ela deve andar um pouquinho mais ainda, não fiz o teste ainda na rodovia, mas em breve irei fazê-lo. Beleza, pessoal? Eu tô chegando aqui na loja de peça, tem três lojas de peça ainda, não sei qual que eu vou, mas tô chegando aqui perto, e quando estiver saindo aí eu falo com vocês, valeu? Bom, pessoal, saí aqui da motopeça, comprei o relé do PISCA da CB300, e vamos ver aí como é que vai ser o... Ah, eu disse, olha lá, dessa história de instalação do módulo do PISCA-LEAR, se o relé da CB300 vai servir, ou se vai ser necessário o relé lá, o mecânico lá da Titan carburada. O que faltou a ser instalado aqui na moto foi a capa do tanque, que eu não botei, então, pra poder eu trabalhar, eu vou fazer aquele esquema que eu não fui no centro da cidade, vou botar uma camisa preta aqui, por cima, botar aquela aranha, prendendo a camisa, né, e a moto vai ficar o dia inteiro no sol, então, de uma forma, tentar proteger ela, inclusive, contra choques laterais, mas contra choques laterais, não adianta, porque a camisa preta não protege tanto, assim, até porque a carenagem é plástica, então, não protege tanto. Mas, vamos lá, vamos lá. Olha uma Phase 250 de motoboy. E vamos ver, como eu estava falando, faltou só botar a capa do tanque pra moto estar preparada, mas ainda bem o perrengue do... Comprar o bagageiro, terminei, fiz a instalação, instalação do bauleto, e é isso aí. Bom, pessoal, vou terminar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, estou aqui, aqui o quê, hein? Aqui, acho que é, vi outra penha já, ou... penha circular ainda, eu não sei, é até uma divisa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, valeu? Obrigado por vocês assistirem o meu vídeo, até o próximo! Depois dessa buraqueira toda, tem mais ali, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri